Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pena, diretamente de Montevidéu, no Uruguai. Isso mesmo, se você está vendo esse vídeo, muito obrigado. Inscreva-se, não, já vou pedir agora. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, manda pra todo mundo. E eu quero falar nesse vídeo aqui sobre viagens. E o que eu quero falar sobre viagens aqui? Primeiro, viagens é mais barato do que você imagina. E você pode ter muitas experiências, tudo com estratégia e muito plano. Muito plano? Que plano, Wesley? Então, primeira coisa é, qual é o estilo de vida que você gosta? Se você tem uma vida super econômica, uma vida onde você monta, conta cada um dos seus centavos todo mês, ok? Uma viagem pelo mundo é super possível. Por que é super possível? Você vai falar, mas eu nem tenho dinheiro pra isso. Primeiro, com estratégia. Não é muito caro viajar o mundo, eu acho que, falando sobre mim, eu comecei agora, né? Vai fazer duas semanas essa viagem, então essa semana eu fico por Montevidéu, e aí depois eu vou pra Buenos Aires. Eu acho que a questão primeiro é, passagem, locomoção é o mais caro, eu acho que é o que eu tô mais gastando dinheiro, é em deslocamento. Isso porque eu não sou o nômade raiz. Se eu fosse o nômade raiz, eu viajaria de carona e o custo seria muito baixo, né? Eu acho que... Mas se você pensa em ter uma estratégia pra poder ir, primeiro é tentar economizar com passagem. Tem muita questão de milhas, muitas estratégias ali pra você economizar dinheiro com isso, né? Então, se você conseguir economizar já vai fazer total diferença. E hostels, hostels são muito legais. Tem um vídeo aqui, eu não sei qual é a ordem, eu tô tentando fazer assim, mas eu tô muito empolgado. E tá frio, então eu tô tentando ser empolgado e falar no frio ao mesmo tempo. Mas, assim, os hostels são econômicos, além de ter uma experiência muito incrível. Claramente, assim, tem a questão de segurança, você vai ter que se preocupar em ter um cadeadinho, não ter muitas coisas de valor. Mas, assim, você não precisa de muita coisa pra uma viagem no mundo. E, sendo sincero, eu acho que algumas pequenas coisas dá pra você levar com você em deslocamento, né? E, querendo ou não, também é questão de dinheiro. Eu tô usando dois cartões internacionais, meu. Um, eu vou até falar o nome pra você que quer aprender, que quer usar. Eu tô usando a Waze, né? Que é aquele verde. E a Nubank. Então, são os dois cartões que eu tô usando pela viagem. Sendo muito sincero com vocês, eu não tô me preocupando com IOF, com taxas, nem impostos. Porque eu quero facilidade. Então, assim, você vai ficar economizando miséria pra ficar correndo atrás, se preocupando com dinheiro roubado. Não faz sentido, pessoal. Eu acho que, assim, primeiro é a economia porca e economia estratégica. A economia porca é assim, ah, eu vou economizar dois reais aqui pelas taxas, ou cinco reais pra poder ir lá, deslocar e ficar andando com dinheiro vivo. Poxa, olha o perigo, pra que isso? Cinco reais e sua paciência vale muito mais a pena. Eu acho que é exatamente por isso que eu não tô me preocupando em sacar dinheiro. Claro, também fica um pouco difícil, eu não consigo ficar comprando pequenas coisitas no meio do caminho, né? E isso é um complicador, mas também faz parte do caminho que eu decidi, tá bom? Acho que aqui são algumas dicas. Cartão, dá pra usar cartão de crédito, sua vontade. Hostels são muito baratos. E a questão principal é, tente economizar com passagens. Isso vai fazer a total diferença, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre finanças, sobre investimentos e também falando um pouco sobre os países que nós estamos visitando. Esse daqui é a capital, Montevidéu, do Uruguai. Muito obrigado, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!